Vocês acreditam que esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando esse ano? Já saíram vários vídeos esse ano, só que hoje eu meio que estou voltando de férias. Ninguém perguntou, mas tudo bem. A gente tava olhando aqui, tem uma cidade de aranha aqui em casa. Aqui onde eu tô é o canil, porque eu tô começando esse vídeo aqui embaixo, porque hoje vai ser um vídeo muito legal. Mas, eu tô tentando começar os vídeos de uma forma mais... Como é que eu posso falar? Sem sair do padrão, sabe? Deixa o like, se inscreve, fala... Não, eu vou começar aqui conversando com vocês normal. E, primeiramente, eu quero mostrar pra vocês isso daqui. Olha isso daqui, mano. Tem uma população de aranha aqui, ó. Olha que engraçado. Depois tem que tirar, né? Mas, enfim. Tô começando esse vídeo aqui, porque hoje eu simplesmente vou fazer um encontro com a minha crush, né? É crush só pro vídeo, tá? Eu acho que ela tem namorado, tem ou não tem? Não sei. Mas, hoje eu simplesmente chamei uma amiga pra ser a minha crush, entre aspas. E eu vou simplesmente tentar fazer um encontro com ela embaixo da água. Aí eu falei, mano, quero fazer esse vídeo comigo, né? Ela vem pra cá, ela ainda não sabe o que é. Eu falei, mano, vamos gravar? Ela animou, mas não sabe o que é isso. Nem sei se ela vai poder entrar na água, né? Desde o ano passado que eu tô tentando fazer esse vídeo. E aí, no dia que eu vou gravar, tá tudo nublado. Olha só que legal. Tava um sol do caramba. Aí eu vou lá, vou gravar e aí começa a nublar. Mas, retomando aqui, o que a gente vai fazer hoje? Eu simplesmente vou preparar um jantar, um encontro com ela, embaixo d'água. Um encontro romântico. É romântico? Sei lá. Eu acho que de romântico você não vai ter nada. Embaixo da piscina, mano. Vai ser muito engraçado. Eu vou tentar colocar mesa, colocar forras de mesa, colocar copo. Colocar um atendente com a gente também. E, mano, vai ser muito engraçado. Tomara, né? Tomara que ela goste também. Senão ela vai vir. Ai, não vou entrar. Aí vai estar lá tudo à toa. Tomara que ela entre, né? Mas é isso. Espero que vocês gostem desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like, que é muito importante também, fechou? E eu preciso agora de ajudantes, porque eu não vou conseguir colocar a mesa sozinho, dentro da piscina, sozinho. Então, eu falei sozinho duas vezes, mas bora lá. O Matheus é fácil de achar, entendeu? O Matheus, ele sempre tá na rede. Ele vem aqui pra casa e vai pra rede dormir, enquanto eu não chamo ele pra gravar. Ai, velho, tomara que não chova hoje. Olha só o céu, só porque eu vou gravar vídeo da piscina. Hey, brother! Você tá com a câmera aí? Pra gravar. Pra que você acha que eu tô com a câmera? Ó, é o seguinte. Sabe a Camila? Que eu chamo ela pra vir pra cá? Aquela amiga minha. Eu falei com ela que a gente vai gravar. Mas eu quero fazer um encontro romântico. Interesso, né? Porque eu acho que ela já tem um namorado. É, já tem namorado. E aí, a gente vai fazer um encontro romântico não normal. Dentro da piscina. Lá dentro. Um encontro dentro da piscina? É, dentro da piscina. Aí, o que eu pensei da gente colocar uma mesa lá, uma cadeira. Que não estrague, né? Porque senão minha mãe vai me matar. A gente coloca todas as coisas lá. E vamos ver como que seria o encontro embaixo d'água. Bora? Tô bora, então. Tô bora. Por isso que eu gosto de bater, entendeu? Eu falo, Matheus, vou fazer um foguete. Vou pra lua hoje. Bora? Tô bora. É só levantar da rede, né? Esse é o maior problema. Não pode fazer gravando na rede, não? Não dá. Tem que ser fora. Você devia botar uma rede dentro d'água, Nip. Não ia fazer muito sentido. Mas o que faz sentido? Mas resumindo. Tá começando a chover. Eu estou com medo. Essa roupa sua pode molhar? Eu? É. Então demorou. Vamos lá na Luísa, então, porque a Luísa, ela é mais, como posso falar, ela é mais detalhista. Então ela vai saber o que eu posso usar pra fazer esse encontro romântico. O Matheus fica na rede. A Luísa provavelmente tá o quê? Comer ou beber na água? Aô, salve. Bagunha aí, gelado? Vai eu mesmo. Ó, a gente vai ficar muito tempo na água. Ó, é o seguinte. Deixa vídeo na água, né? Vai chover. É na água. Fala que o vídeo é na água, chove. Não, vou cantar. O pior que é mesmo, eu falo, vou fazer um vídeo na piscina, chove, tá ali não chover. Você tá com um azar tão grande, uma maré de azar, gente, toda vez que ele fala que vai fazer vídeo na piscina... Ou ela tá suja, tá chovendo... E a chuva de graninhas? Não. E o gelo? Não. Hoje eu chamei uma amiga pra vir aqui pra casa, ela ainda não chegou. Eu falei que ia gravar um vídeo com ela, mas ela não sabe que vai ser um encontro romântico entre astros, porque ela não sabe, é só brincadeirinha, tá? Ela vai fingir que isso é minha crush. Mas aí eu vou fazer um encontro romântico com ela embaixo d'água. Ah, não tô acreditando. Você vai ter coragem de chamar a menina toda romântica, tão bonita, e falar que vai enfiar ela dentro da água. Dentro da água fria. Olha, tá vendo? E se eu encontro romântico? Não, eu vou te falar a real. Gente, deixa aí nos comentários o que vocês acham de ser esse e-mail. Se ele me chama pra isso, eu falo com ele na hora. Não, é por isso que eu não avisei. É por isso que eu não avisei. Eu falei, eu vim aqui pra casa pra gente gravar. E se ela chegar, imagina se ela não aceitar na hora que eu falo. Esse é o problema. E aí eu quero ver. Aí o vídeo acaba. Eu preciso de uma mesa, eu preciso de coisas que enfeitem a mesa, coisas que... Pra fazer um jantar. Jantar romântico. É, eu te amei porque você é casada, você já sabe. Ó, então eu, quando eu faço um jantar romântico, a primeira coisa que tem que ter no meu jantar é tácio. Você quer tácio? Quero, onde tá? Você sabe onde tem mais coisa na minha casa do que eu mesmo. Então, eu nem sabia que te assustasse. Acho legal a gente pegar um fogo de mesa, um fogo branco pra gente colocar na mesa. Ó, vamos lá. Achei uma coisa ali. O quê? Um infete de flor aqui de sua mãe. A gente pode colocar no fogo. Não, eu acho que vai dar ruim. Ai, eu tenho uma outra ideia. O quê? Uma vela. Vela? Vela debaixo d'água? Debaixo d'água? Vela, nós vamos acender a vela. Já não dá a luz de vela que a vela apaga, mas tem que... Debaixo d'água? É. E olha que eu achei... Vela! Com esse salzinho que vai decorar e eu vou arrumar essa mesa e vai ficar top. E eu acho que essa menina vai querer entrar. Agora até eu animei, viu? Já temos mesa, flor de mesa, vela. Precisamos agora, Luísa? Eu estava lembrando aqui. Precisamos de alguém pra atender a gente, né? Ai, mesmo? Um garçom? Um garçom. Alguém que possa levar as coisas pra gente debaixo d'água. Não. Eu não tô falando nada, mas quem você sugere pra ser? Um Matelo. Você tá na rede, por exemplo, da garçom. Matelo tá achando que a vida dele ia ficar deitado na rede. Vai ser o garçom e você tem todo o porte de garçom. Só tem um problema. Eu não sei se a piscina tá muito limpa hoje. Não sei se talvez passe algumas coisas no meio. Porque o piscineiro veio anteontem, então... Não sei lá. Mas, mano, vamos ver aqui. Agora vamos começar a jogar as coisas na piscina, né? Meu Deus do céu. Maqui, essa aqui não vai flutuar, não? E o garçom, né? Já se produziu. Que é o câmera. Que é o câmera. Já vou, né? Fazer as partes dessa loucura aí. Então vamos fazer o seguinte. Vamos correr porque vai chover e ela chega também. Achamos outro ajudante aqui. Salve ajudante. Ó, o Matheus já tá lá arrumando as coisas. É, já que você já tá aí, você vai colocar as coisas pra gente então, fechou? Eu vou ter que arrumar mesmo, né? Vai o forro. Primeira coisa, um forro de mesa. Meu Deus do céu, velho. Será que fica? Peraí. Meu Deus. Vai ter que ficar lá, não pode boiar. Agora é contigo, hein, Matheus. Arruma isso aí. Aê, boa, Matheus. Eu certinho? Acho que deu. Então demorou. Agora é colocar uma florzinha lá. Meu Deus, eu tenho até taça. Sim, taça agora. Ah, mas não posso pra ele acender as velas. Ah, é? As velas vão ter que ficar na beirada. Bom que seja, ela não vai ter. Vamos pensar no lado positivo. Agora a gente tem que tomar um jeito de acender essa vela. Olha, tá saindo fumaça da vela. Não, legal que é um jantar romântico com os banquinhos de plástico, mano. Isso aqui eu acho que vai flutuar, hein. Fala o seguinte, agora eu vou me esperar. Vou me esperar pra ver se o porteiro liguei quando ela chegar. E quando ela chegar eu apresento a ela o que que ela vai fazer aqui hoje. Meu Deus. Rícola, a Toni chegou. Ai, meu Deus. Ei. Tá tudo bem? Nossa, no meio do caminho começou a chover. Começou a chover, olha que a... Nossa, eu odeio me molhar. Como é que é, minha linda? Eu odeio me molhar. Ah, você não gosta? Sério? Por que você não gosta de molhar? Ela não gosta de se molhar, Nicolás. Olha, que demais. O que foi? Eu não sabia. Eu achei interessante que você não gosta de mexer. É porque tá chovendo, né? É, tá chovendo. Ai, gente, vocês estão me deixando. Ai, eu também não gosto que molha meu cabelo. Vem pra cá. Nossa, eu odeio molhar o meu cabelo. Sério? Ainda mais que ele é colorido. Então, assim... Ah, entendi. Camila, deixa eu te perguntar. Então, você não pode molhar? Hum, eu não gosto. Mas não se preocupe, porque hoje a água não vai ser o seu problema. Ah, então pode. Eu posso te falar pra que você veio? Você tá rindo. O que que... Não, é porque eu tô rindo do meu primo-lheu atrás que ele caiu na piscina sem querer. Eu te chamei para um jantar hoje. Só que... É lá dentro. É naquela mesa? É aquela mesa ali. Ah, dentro da piscina? É, dentro da piscina. Você vai ter que molhar um pouco. Eu acabei de falar que eu odeio molhar. E você tá me falando... Como a chuvinha dela você já falou que eu deixo molhar? Você tá me falando que eu vou ficar inteira dentro da água. É, acho que inteira e mais um pouco, acho. Bacana, bacana. Vem cá pra você ver, porque eu preparei, entendeu? Eu, meu primo aqui, a Luísa, a Luísa. A gente preparou aqui com tanta... Mentira, eu não fiz nada, eu só mandei. Mas então, o Matheus prepara isso aqui pra gente com tanto carinho, ó. E onde que a gente vai sentar, Nícolas? Ali, ó. É porque ele flutuou. É tudo certinho pra gente ir. Então você aceita aí. Lá pra baixo. Tá, né? Eu já vim até aqui. Tô gravando um vídeo, se você não aceitasse, ia acabar meu vídeo. Agora, tipo, eu ia ter feito à toa, aí a gente ia ter falado, não, vambora então, tá boa. Mas... Ok, então tá. Você vai entrar com essa roupa? Eu não trouxe outra roupa. Você não trouxe outra roupa? Eu não trouxe outra roupa. Tá, a Luísa, você tem outra. Não se preocupe, que eu te empresto. Já que você topou, porque o primeiro era você não tocar, mas se você topou, você resolve o problema. Pode tirar essa mochila. Nossa, amei a entrada do garçom. Esse garçom é ótimo, esse restaurante aqui. Que isso, já vou vir, já vou agendar. Senhor garçom, já estamos aqui com os nossos óculos prontos. Agora, como que a gente faz pra ir pro seu restaurante? Me acompanhe, que eu vou levá-los até a mesa. Ai, entendi. Se preferir. Ela vem com a roupa de casa. Aquilo, então, é um restaurante com clima de inverno. Ah, tá. Entendi. Ar-condicionado não foi. Calma, ela já foi. Agora, vamos lá pra baixo pros chanos apresentar a mesa. Tchau. 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 Ó, no final eu pulei com aquele garçom que não trazia nada com a gente, eu pedi alguma bebida, ele trouxe um copo com água pra gente, pedi pra ele algum prato com algum alimento, ele não trouxe nada pra gente, não trouxe um prato vazio, eu apelei e joguei a mesa toda pra fora. E olha isso, eu acho que esse foi o melhor encontro que você já fez na sua vida, né? Olha, levando em conta que eu nunca vou em encontros, tá no top 5. Debaixo d'água, no frio, com chuva, com trovão, com um garçom horrível. Inovou. É, foi legalzinho, mas merece um like. Merece um like. Gente, pelo amor de Deus, deixa um like, porque esse vídeo aqui, mano, foi tudo ao contrário, entendeu? A gente foi fazer um encontro ali, deu... Ai, mano, mas é isso, deixa o like aí se você tiver gostado desse vídeo, e se inscreva no canal também se você ainda não for inscrito, porque eu já vi que quase 50% das pessoas que assistem aqui não são inscritas no canal, então já se inscreve pra não perder os próximos vídeos, fechou? E tomara que no próximo não esteja frio e chovendo igual hoje. Mas é isso, me siga no meu Instagram também pra você ver todos os bastidores desse vídeo, do dia a dia de gravação, se você tem curiosidade pra saber como é a vida de um youtuber. Me segue lá no meu Instagram, até o próximo vídeo, valeu, falou e fui! Música